Olá meninas donas de casa, tudo bem com vocês? Está cansada de gastar dinheiro com sabão em pó, que boa, amaciante? A partir de hoje você vai economizar no seu bolso, porque você vai aprender a fazer uma receitinha muito econômica, muito prática, para você utilizar na lavagem de roupas. Eu tenho aqui esse recipiente com 500 ml de água, vou entrar aqui com duas colheres de sopa de bicarbonato. Por que bicarbonato? Bicarbonato, pessoal, além dele ser bactericida, fungicida, ele também vai ajudar a tirar o mau odor das nossas roupas. Vamos colocar aqui também 50 ml de detergente e mistura aqui muito bem. E agora vamos entrar com um ingrediente aqui que vai ajudar a amaciar os tecidos aí da fibra, né, das nossas roupas, isso mesmo, o vinagre. Você sabia, pessoal, que o vinagre ele é maravilhoso para deixar o tecido bem macio? Então aqui eu coloco também 50 ml de vinagre de álcool e misturo tudo muito bem. E eu vou entrar aqui agora, pessoal, com o Ajax, e que nada mais é do que um desinfetante aí potente para a limpeza. E é por esse motivo que eu vou colocar aqui dentro uma tampinha do Ajax. Ele é muito perfumado, não precisa nem colocar amaciante, o cheiro maravilhoso de flor que tem. E eu coloquei aqui uma tampinha o suficiente, vai impregnar na roupa toda, gente. É inacreditável o perfume que esse Ajax, que esse desinfetante ele tem. Então aqui eu jogo sobre as roupas, né, dentro da máquina pode ser utilizado também dentro do tanquinho. Você pode utilizar também para lavar manual. E eu coloco aqui para bater, para fazer a função. E essa receitinha, além dela deixar a roupa perfumada, ela vai deixar a roupa bem macia, bem limpinha, não desbota. E você pode lavar até roupas brancas também, que vai ficar maravilhosa. E essa é a sujeira, né, da água que sai aqui. A máquina jogando para fora toda a podridão, toda a sujeira da roupa. Limpa muito, muito bem mesmo essa misturinha. Então vale super a pena você fazer aí na sua casa, né, e testar. E fica assim, gente, tudo bem limpinho, perfumado. Só deixar secar, né, nesse calosão que está fazendo, rapidinho seca essa roupa. E você pode também lavar tapete. Sabe aqueles tapetes, né, tapete é uma coisa que suja bastante. Fica muito, muito sujo mesmo. E aí você pode lavar também tapete. Pode lavar também roupas íntimas também. É uma misturinha, né, para você lavar tanto roupa, né, tapete, peças íntimas. Dá até mesmo para você limpar o chão. Se você quiser lavar o seu piso, também serve. É muito bom. E aí, você gosta desse tipo de conteúdo? Comenta aqui embaixo para mim saber. Eu vou ler cada comentário e é muito importante a sua opinião. Te aguardo logo mais aqui embaixo se ficou alguma dúvida. E é isso, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.